Para quem mora aqui na capital, o prazo para realizar o pagamento do IPTU com 20% de desconto termina hoje, né? Os contribuintes que não apresentaram débitos vencidos até 30 de setembro do ano passado, o prazo para o pagamento da parcela única com 20% de desconto é um pouquinho estendido, até 22 de janeiro. Quem não puder pagar a parcela única ou não desejar seguir nesse caminho em janeiro ainda tem outras opções, claro, até 5 de fevereiro com 10% de desconto ou até 5 de março com 5% redução do valor total.